Música Música Alright! Começando! Como você está? Bem. Me diverti. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tem bom? Vamos falar português? Tanto pouco. E não vai ficar na área? A gente vai ficar na área. Ótimo! Eu não vou. A gente vai estar na área. Foi rápido, eu não esperava, mas quando eu recebi a ligação do Toninho, conheço o Toninho já há muito tempo, fiquei muito lisonjeado, fizemos uma entrevista, uma sabatina ali, é importante entender o que o clube queria, o que eu também queria, então quando se trata de Botafogo, a gente tem que ser um privilegiado, se sentir um privilegiado, então entendi muito bem, sei que o Botafogo hoje não vive um grande momento na Série B, mas a gente tem um nível de jogadores muito bons, jogadores com perfil que eu joguei contra, então assim, foi rápido porque eu tive muita vontade, senti muita verdade no Toninho, então bati o papo com a minha família, com a minha comissão e vim de coração aberto com certeza, para que a gente possa colocar o Botafogo num cenário onde ele sempre merece estar, então fiquei muito feliz. Na verdade é um jogo importante amanhã, o Ivan vai fazer o jogo, eu não tive tempo de treinar a equipe, mas fiz questão de vir para cá, fiz questão de fazer um bate-papo, de estar no vestiário, de estar em cima, eu acho que a partir do momento que eu assino o contrato eu já faço parte da equipe, então queria estar aqui nos momentos bons, nos momentos ruins, então a gente vai fazer jogo a jogo, mas em nenhum momento eu quis só me apresentar na semana que vem, então comprei passagem, vim para cá para a Goiânia e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo amanhã.